Em São Lourenço da Mata, o acumulado de chuvas elevou o nível da barragem de Vazia do Una para 18%, retirando o manancial de situação do pré-colapso. E com a preocupação com a recuperação da barragem, a Compesa instituiu um novo regime de abastecimento para o município com o calendário que vai entrar em vigor nesta quarta-feira, dia 28, beneficiando mais de 115 mil pessoas. Sobre o assunto eu vou conversar com Niadja de Melo, que ela é a diretora de abastecimento metropolitano. Niadja, muito boa tarde, bem-vinda ao Ronda, viu? Muito boa tarde, Moab, muito boa tarde a todos. Niadja, deixa eu só fazer uma correção. Niadja Menezes, diretora regional metropolitana de abastecimento da Compesa. Muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Ronda, viu? Muito obrigada, Moab, pelo espaço. O acumulado da chuva, né, elevou em quanto o nível da barragem? A barragem Vazia do Una é uma barragem que inicialmente, no início de abril, estava praticamente em pré-colapso. Chegou a um percentual abaixo de 5% de acumulação. As últimas chuvas que ocorreram aqui na região metropolitana foram bastante significativas, permitindo, assim, que a própria barragem Vazia do Una, responsável pelo abastecimento do município de São Lourenço da Mata, pudesse passar um incremento de 18% da sua capacidade total. Esse incremento foi significativo para que a gente pudesse haver uma ampliação na vazão, né, captada, e com isso a gente reduzir em dois dias o calendário. A gente reconhece que, a princípio, inicialmente, ainda não é o ideal, mas estaremos trabalhando para reduzir, ampliar ainda mais a oferta de água, não só para São Lourenço da Mata, mas também para os municípios da região metropolitana e do Estado. Liádia, então, de quantos dias agora, sem água, passa nas torneiras a população em São Lourenço da Mata? Para quantos dias? Com essa redução dos dois dias. Perfeito, Mab. O calendário, ele passa de um dia com água para 10, para um dia com água e oito dias sem. Lembrando que a Compesa vai estar gradativamente, tá certo, reduzindo essa intermitência a partir das próximas chuvas e também a partir de intervenções que estão sendo realizadas aqui em toda a região. Muito bem. E com esse avanço dos ajustes operacionais, Niades, outros municípios também podem ser beneficiados com a operação dessa barragem? E se sim, além de São Lourenço da Mata, para mais para frente, quando tem também uma previsão de chuva já, né? Quantas cidades essa barragem também atende? A gente tem a barragem Vácia do Una, ela também abastece algumas localidades específicas aqui da região do Recife. A gente tem aí as barragens principais, como a barragem do Pirapama, ela teve um incremento significativo, né? Ela ultrapassou a ordem de 68% da capacidade total. Foi muito importante, que repercutiu aí mais de 400 mil pessoas e foram beneficiadas praticamente dois a quatro dias após as primeiras chuvas ocorridas. Estamos aí também, temos barragens importantes como Tapacurá e a barragem do Botafogo, que fica exatamente na área norte da região metropolitana, que é exatamente para contemplar e beneficiar municípios importantes também, como Olinda, Paulista, dentre outros. Muito bem. E como é que fica a situação de Botafogo, depois da análise também, Niad, dessas chuvas, desse volume de chuva recebido há pelo menos 15, 20 dias? Tivemos aí, passamos em torno de 4,5% a barragem de Botafogo. Hoje ela está com um pouco mais de 15% de sua capacidade total. Estamos nesse momento, inclusive, com os mananciais de superfície, são mananciais que não necessariamente têm barragens, e sim, a gente capta diretamente dentro do manancial do rio. Nós estamos explorando a capacidade máxima de todos os nossos mananciais de nível na região metropolitana, exatamente para que a gente, nesse período, que é um período mais chuvoso, iniciando agora no mês de abril, que vai até o final de julho, início de agosto, a gente possa poupar as barragens de acumulação e tirar água dos rios, que é exatamente um período chuvoso. Muito bem. Niad, muito obrigado pela colaboração aqui com o Ronda Geral. Até a próxima, viu? E informando a população de São Lourenço da Mata também, como é que fica agora o rodízio de água lá no município. E vale para todos os bairros, é isso, Niad? É para encerrar em São Lourenço? Exatamente, Moab. Todos os bairros. A gente vai estar, inclusive, acompanhando, e a gente agradece a audiência do programa, exatamente, ter esse espaço para divulgar uma notícia importante aqui para São Lourenço da Mata. Para quem está na Rádio Tribuna FM, conversamos com Niad Jamenezes, diretora regional metropolitana da Compesa. Muito obrigado, Niad, e até a próxima.